Queria entender com você o seguinte, porque a gente está vendo que Lira está realmente empenhada em encontrar uma solução, mas há uma percepção de que os caminhos realmente estão difíceis. O que você tem visto de movimentação aí em Brasília nesse sentido? Olha, há uma perspectiva aqui em Brasília, tudo bem Muriel? Muito boa tarde a você, meus amigos aqui, Leandro e Priscila, de até terça-feira surgir então um texto mais próximo dessa solução para o preço dos combustíveis. Uma informação de hoje que a gente apurou aqui na CNN Brasília é que há uma minuta, a minuta de um texto na Casa Civil, dentro do Palácio do Planalto, que trata tanto dessa nova cobrança de ICMS, e aí é um vespeiro, porque a gente está falando de um tributo que não é federal e que impacta nos cofres dos estados, e um outro ponto que também é trazido nesta minuta que está na Casa Civil é o que trata de um fundo de equalização, uma forma de compensar sempre que houver um aumento no custo dos combustíveis. Então, para aliviar o bolso do consumidor, seria acionado esse fundo. Mas o que vai ingressar, o que vai compor esse fundo? Dividendos, subsídios da Petrobras? Esta ideia que chegou a ser externada pelo presidente da República desagradou quem está aí, por exemplo, no Ministério de Minas e Energia, porque entende que a Petrobras é uma estatal com ações na Bolsa, que há interesses societários, ainda que a União, que o governo federal seja o mais interessado, o sócio majoritário, há outros investidores que poderiam ver isso como uma forma de prejuízo, uma utilização da Petrobras para, abre aspas, safar o governo deste problema, que é entregar para a população essa solução de como controlar o preço dos combustíveis. Esta mesma fonte me disse, congelar o preço da gasolina, do diesel, esquece, isso não vai acontecer. Mas o texto que virá está tendo aí uma colaboração de técnicos do Ministério da Economia, do Ministério de Minas e Energia, que especialmente estão liderando essas discussões junto ao Congresso Nacional. E a gente fica na expectativa, até terça-feira, saber o que virá. Agora, Leandra, a gente viu nessa última semana meio que uma queda de braço. Arthur Lira falando que é culpa dos governadores, o preço dos combustíveis estar como está, e governadores falando que nada tem a ver com isso. Quem que sai mais prejudicado nessa queda de braço? O povo, né? Muriel, boa tarde para você, boa tarde para a Priscila, para a Basília, para todo mundo com a gente aqui nesse domingo. O maior prejudicado nessa história toda, sem dúvida, é quem está precisando abastecer o seu carro, o seu caminhão e está vendo ali que o preço está realmente descontrolado, está muito mais caro encher um tanque de gasolina hoje do que estava em outras épocas. Então, nesse meio desse debate, está o povo brasileiro que é quem está sofrendo com essa alta de preços. Há uma resistência dos governadores a essa proposta, tanto a proposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, de fixar um percentual do ICMS. Existe uma resistência grande dos governadores e também tem uma resistência, evidentemente, retórica dos governadores em aceitar quando o presidente Jair Bolsonaro ou o presidente Arthur Lira joga para os governos estaduais a culpa pela alta dos preços na gasolina. Nesse sentido, vale a gente destacar que o fórum de governadores que reúne aí os chefes dos executivos estaduais divulgou uma carta dizendo que, na verdade, os estados não são os culpados pela alta dos preços da gasolina, que o ICMS não representa ali o maior percentual sobre o preço do combustível. E, nesse sentido, vale a gente observar que até governadores que são alinhados ao presidente Jair Bolsonaro fazem falas nesse sentido. Vou dar como exemplo aqui. Na semana passada, a gente conversou com o governador aqui do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, que deu uma entrevista para a gente no CNN 360 e disse que a culpa da alta do preço da gasolina não é dos estados. E vale a gente lembrar que Cláudio Castro é, sim, um governador que é alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, o que a gente vê é uma resistência dos governadores em aceitar essa proposta, em aceitar essa retórica de que a culpa é dos estados e não da União, que é uma narrativa que o governo federal está tentando implementar. E, no meio desse caminho, os governadores têm uma outra proposta. Eu conversei com o governador do Piauí, o Wellington Dias, e ele me disse que existe uma proposta feita pelo Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda, já encaminhada para o Congresso Nacional, e que essa proposta, ao contrário da proposta do Arthur Lira, seria aquela que os governos estaduais veem como mais vantajosa para tentar reduzir o preço da gasolina. Só que, no meio de tudo isso, Muriel, a gente não pode perder de perspectiva que a gente está falando de um tema que é extremamente impopular para qualquer governante. A alta do preço dos combustíveis impacta politicamente qualquer governante. E a gente está aí há um ano das eleições. Então, uma proposta que pode fixar o percentual do ICMS e impactar numa redução de arrecadação pelos estados, se a gente pensar que tem governadores que estão pensando em reeleição, é uma proposta que dificilmente vai contar com o apoio desses políticos que estão mirando ali as eleições. Então, é um tema realmente complicado que vai colocar aí, de um lado, o Planalto, a União, e aí o Planalto junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do outro lado, como a gente já viu outras vezes, vão ficar os governadores tentando resistir essa proposta e, pelo que a gente conversa, pelo que a gente apura, se essa proposta passar na Câmara dos Deputados, vai enfrentar uma resistência grande no Senado Federal. Muriel. Obrigada, Leandro. Agora, Pri, a Carla Bride explicava para a gente que existem aí duas opções ainda sendo discutidas. Essa criação do ICMS, a fixação, na verdade, e a criação de um chamado fundo de estabilização. O que é visto da melhor forma pelo mercado, especificamente, assim, qual que é a melhor opção para o mercado? Qual das duas opções seriam mais viáveis, digamos assim, Pri? Boa tarde, Muri, Basília, Rezende, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o governo está numa sinuca de bico porque os preços estão aumentando, como o Leandro Rezende falou, é algo que afeta muito a popularidade do governo, então ele está tentando alguma solução para essa questão, mas é uma solução muito complexa. Falando sobre o mercado, o mercado, por enquanto, as ações da Petrobras não estão reagindo muito negativamente porque a pior solução do ponto de vista do mercado seria uma alteração na política de preços de combustíveis da Petrobras que acompanha os preços internacionais e isso, por hora, está descartado. Inclusive, o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, deu algumas entrevistas aí desde sexta, sábado, hoje, para alguns jornais e ele falou que isso está descartado, que, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, eles descartam essa opção de mudar a política de preços da Petrobras. Agora, falando sobre essas duas outras alternativas, então, fixar o ICMS, colocar ali um valor em reais por litro em vez de um percentual, como é cobrado hoje. O que acontece é que especialistas em contas públicas, a gente trouxe aqui nos últimos dias um levantamento do Murilo Viana, mostram que, para alguns estados que têm um ICMS que fica abaixo da média, ao fixar um certo valor em reais por litro, isso pode gerar um efeito de aumento de preço da gasolina, por exemplo, de outros combustíveis e isso, por exemplo, afetaria o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do país, já que o estado de São Paulo, ele tem um valor de ICMS abaixo da média nacional. Então, esse é um ponto. Tem esse outro ponto, que tanto a Basília quanto o Rezende falaram que é a questão da resistência dos estados, então, é uma proposta também de difícil aprovação, porque as contas dos estados já estão combalidas, eles não vão querer abrir mão, eles não vão querer abrir mão dessa arrecadação. E aí, a gente passa para a segunda proposta aí que está na mesa, que é o fundo de estabilização. Qual que é a questão desse fundo de estabilização? O Davi Silberstein deu uma entrevista ontem para a gente, a gente rodou um trechinho agora há pouco, ele fala, se fosse para criar um fundo de estabilização para controlar preço, para amaciar os preços, a gente deveria criar também um fundo de estabilização para energia, para carne, para outros produtos. Então, como o cobertor é curto, você cobre de um lado e descobre de outro. Então, ele não acha que é uma solução efetiva. Conversei também com o Adriano Pires, que é do Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele já acha que esse fundo de estabilização pode sim ser uma boa solução. Ele falou, inclusive, que países como os Estados Unidos têm um fundo de estabilização para conseguir atenuar essas oscilações do preço do petróleo, que afetam o preço dos combustíveis. Só que o que ele falou é que deveria ser um fundo de estabilização focado no diesel, porque o diesel é usado para abastecer os caminhões, que aí acaba afetando o custo do frete e preços para a população de forma geral. Se focar também na gasolina, vai ser uma política que vai ser também direcionada para a classe média, que é quem é mais afetado pelo preço da gasolina. E ambos concordam que essa política do Vale Gás, que já é uma política mais focada para a baixa renda, já seria uma política considerada mais razoável. Resumindo a questão toda econômica e trazendo outros elementos aqui que a gente tem em jogo hoje, que são, por exemplo, a questão dos precatórios, inflação em alta, as contas públicas estranguladas, o que a gente vê é um monte de medidas que vão sendo faladas pelo governo, porque o governo vai tentando mostrar que está tentando agir para conter essa alta dos combustíveis, está tentando fazer algumas medidas aí. Eles estão falando, por exemplo, em estender o auxílio emergencial, já que o Auxílio Brasil, que a ampliação do Bolsa Família é mais complexa, precisa de uma fonte e a reforma do imposto de renda está meio travada. Então, o governo, porque está perdendo popularidade com inflação, está tentando ampliar o auxílio emergencial. E tudo isso faz parte de um mesmo pano de fundo, que é o governo colocando um monte de medidas às vésperas da eleição, mas sem detalhar essas medidas e sem colocar valores para essas medidas. É por isso que a gente fica aqui comentando essas medidas que vão surgindo, acho que os colegas da análise política vão concordar, mas muitas vezes sem ter um valor, sem ter alguma solução que pareça viável na prática. Agora, Basília, sobre a tarifa única de ICMS defendida tanto por Arthur Lira, quais são as chances de realmente passar num Senado, por exemplo? É muito difícil passar no Senado Federal, né? A gente lembra que ali é a casa que reúne os políticos mais experientes, muitos deles já foram governadores ou então estão na perspectiva de assumirem o governo de um Estado. Então, eles sabem que mexer no tributo, mexer no ICMS, está colocando o dedo no cofre local de onde saem os recursos para gerir o Estado, que um dia eles já estiveram à frente ou que querem governar. Conversando ali com os senadores, neste fim de semana, eles me disseram que até terça-feira terão reuniões para também o Senado dar a sua contribuição. Um tipo de texto, integrantes, por exemplo, do MDB afirmam que estarão nessas conversas para também o Senado Federal, assim como a Câmara, que está muito protagonista destas discussões, possa dar uma colaboração de texto. A gente trouxe aqui, durante o fim de semana, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, tem uma reunião, tem uma viagem marcada nesta semana para a Itália, onde ele deve participar de um encontro de presidentes de parlamentos. Antes da saída de Pacheco do Brasil, os senadores dizem que farão esse azeitamento, essa ideia de proposta, também uma sugestão do que pode ter de mudanças no ICMS. Mais do que isso, existe um outro texto que pode ser colocado na pauta do Senado e que foi objeto das discussões de Pacheco e lideranças do Senado na sexta-feira, Muriel. Entre as muitas prioridades, projetos de interesse dos parlamentares, o senador Eduardo Braga, que é o líder do MDB, pediu para que Pacheco coloque na pauta desta semana uma proposta que reduz os custos de gás para as famílias mais pobres, aquelas que recebem meio salário mínimo ou menos do que isso, ou seja, até cerca de R$ 550. Tem uma proposta similar já na Câmara dos Deputados e o Senado fica aí à expectativa de que faça alguma coisa também. O Pacheco não sinalizou nesta reunião se vai pautar mesmo, mas o pedido foi feito. Agora, Leandro, essa preocupação tão forte com o preço dos combustíveis, a gente pode fazer, sim, a relação com eleições em 2022? Com certeza, Muriel. Basta a gente olhar para o que aconteceu ontem nas manifestações que aconteceram em todas as regiões do país. O tema dos combustíveis, a alta das coisas, de uma forma geral, apareceu bastante. A alta do gás de cozinha, a alta da carne, a inflação, de uma forma geral, foi uma das pautas dos protestos nas ruas de ontem. Mas o tema dos combustíveis é muito sensível, até porque a gente lembra, os caminhoneiros que agora estão sofrendo com a alta do valor do diesel, eles constituem aí uma parte importante das pessoas que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro. Quando os caminhoneiros fizeram aquela paralisação em 2018, o presidente Jair Bolsonaro, que à época era um pré-candidato à presidência da República, foi ali, não uma liderança atuante, mas foi alguém do debate público, do debate político, que encampou aquelas pautas dos caminhoneiros. Então, é certamente um tema que interessa a todos os políticos, e aí não só quem está pensando na presidência da República, no caso, o presidente Jair Bolsonaro. Mas é uma questão estadual, em essência, até porque hoje há uma dúvida da população sobre, afinal, de quem que é a culpa, ou se essa culpa é compartilhada pela alta do preço dos combustíveis. Quem deve ser o alvo do protesto? O governador de cada estado ou o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro? Então, por conta disso, e a gente vendo que, por exemplo, tem até a matéria no nosso site, lá no cnnbrasil.com.br, que mostra que a alta do preço da gasolina, ela já não é de agora, ela já vem de semanas consecutivas, que a Agência Nacional do Petróleo tem mostrado isso, que a alta dos combustíveis não está vindo de agora, já tem meses que a cada semana vai crescendo, vai crescendo, e chega nesse ponto agora das bombas de gasolina estarem aí, é como a gente está vendo aqui na imagem, a R$ 7,00 o litro da gasolina. Então, é um tema que certamente vai aparecer nas eleições de 2022, até há uma avaliação de quem estuda eleições no Brasil, é de que o tema das eleições está muito, se puxou muito, a gente já fala abertamente em 2022, como se fosse amanhã. Falta um ano ainda, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas como esse é um tema que está pautando o Brasil de alguma maneira, e que coloca em campos opostos os governadores, muitos querem buscar a reeleição, muitos contam com o apoio do presidente Jair Bolsonaro para poder buscar essa eleição. Então, como é um tema que divide, de alguma maneira, de um lado o Planalto, e do outro lado os governadores, é certo que é um tema que vai impactar nas eleições de 2022, porque é um debate que um ano antes já está posto, e sem que se tenha, como Priscila e Basília estavam ressaltando, uma solução clara, já acordada, do que Câmara, Senado, governadores e Planalto podem fazer juntos para tentar diminuir o problema que afeta diretamente o brasileiro, o povo que está sofrendo com essa alta do preço dos combustíveis. Então, por ser um tema de muito fácil compreensão e que divide governadores e união, é um tema que certamente já antecipa também o debate eleitoral de 2022 para agora, outubro de 2021. Muriel? Sim, você quer complementar? Isso, não, era só para falar que essa questão dos caminhoneiros, vira e mexe lá, reaparece, né? Toda vez que o petróleo sobe lá fora, Petrobras precisa reajustar o preço dos combustíveis, essa questão reaparece. Então, o que os especialistas dizem é que é importante essa discussão de criar um fundo de estabilização, muitos concordam que isso deve ser feito. O problema que a gente está vendo é que essas discussões todas estão sendo muito apressadas por causa do timing das eleições. Então, discussões importantes na economia sobre como suavizar essas oscilações que são importantes, afetam a população, afetam os caminhoneiros, são discussões que acabam sendo muito apressadas. E vale falar também que tem uma questão aí dos caminhoneiros, que é a questão da política de incentivo à compra de caminhões, que aconteceu em gestões passadas. Então, hoje tem um número muito grande de caminhoneiros, mas com uma demanda pelos serviços menor do que essa oferta. Então, o que acontece também foram erros de políticas anteriores que acabam desembocando nessa situação que nós estamos vendo hoje. E para piorar, a gente tem um contexto de crise de energia global, com gás batendo recordes, preço do gás natural batendo recordes lá fora, isso pressiona ainda mais a demanda pelo petróleo, o PEP mais ainda segurando também a oferta de petróleo. Então, a gente ainda deve ver essa questão se arrastar. E aí, essa é a grande divisão que existe entre os economistas hoje. Aqueles que acham que os arranjos das cadeias vão se resolver, porque a oferta está tentando correr atrás da demanda que explodiu depois do avanço da vacinação. E aqueles economistas que acham que não, que acham que o clima vai continuar não contribuindo para ajudar os preços a cederem. E nós vamos continuar com essa inflação pressionada. E isso, claro, acaba afetando o mundo da política e gerando essa perda de popularidade que a gente está vendo aí, que a Basília e o Rezende comentaram. Basília Rodrigues, Leandro Rezende, Priscilia Asbeck. Obrigada por enquanto. Daqui a pouco a gente conversa mais.